Música 5, 5, 7, 2, 1 Hoje o E-Carros irá te mostrar o mais novo lançamento da Audi, o R8 GT Um carro para quem gosta de velocidade e exclusividade Veloz porque é equipado com motor V10 de 560 cavalos Que vai de 0 a 100 em 3,6 segundos E atinge a velocidade máxima de 330 km por hora E exclusivo porque em todo o mundo foram fabricadas apenas 333 unidades O R8 GT é um carro exibicionista O motor fica assim, à mostra, como se estivesse em uma vitrine E não é para menos Este aqui é o mesmo motor que equipa a Lamborghini Gagliardo E para controlar tanta potência, o carro possui tração nas quatro rodas Que pode ser desligada a qualquer momento pelo condutor Além de rápido, o R8 GT também chama a atenção pela beleza Com rodas de 19 polegadas e design em Y Ele também possui detalhes em fibra de carbono em toda a carroceria Que dão um ar mais agressivo ao veículo Em comparação com o R8 V10 Coupé, que já é conhecido do mercado O R8 GT tem as seguintes diferenças principais 40 cavalos a mais de potência, totalizando 560 cavalos E 100 kg a menos na composição da carroceria Isso se deve efetivamente à utilização muito intensiva de materiais leves Como fibra de carbono, aplicada em praticamente todo o carro Que acelera de 0 a 100 km por hora em 3,6 segundos A velocidade máxima faz desse R8 GT O carro mais veloz já produzido pela Audi 330 km por hora Aqui no Brasil já foram comercializadas as 3 únicas unidades destinadas ao nosso mercado É uma série limitada no mundo inteiro Recebemos 3 carros que foram vendidos antes mesmo do anúncio oficial da venda aqui no Brasil Do lado de dentro, muito luxo e tecnologia A cabine foi projetada para gerar uma atmosfera de carro de corrida Os bancos... ... ...